A Associação Brasileira de Portadores de Câncer, a MUC, lança amanhã a campanha Outubro Rosa 2021. E esse ano ele vem com o lema A Vida é Agora. E eu vou falar pra vocês que a programação tá bem extensa, por isso eu tô recebendo aqui no meio-dia a Catarina de hoje a Jurema Santos, que é coordenadora do Outubro Rosa. Muito prazer em te receber aqui, Jurema. Bem-vinda. Obrigada, obrigada. Uma boa tarde. A gente começa, então, amanhã a abertura oficial. Inclusive, é bacana que a gente vai falar dessa abertura oficial e já comunicar aos nossos telespectadores que teve uma mudança aí por causa do tempo, por causa da chuva. A abertura oficial aconteceria amanhã em frente à Catedral, é isso? Sim, sim. Mas, infelizmente, nós tivemos que adiar devido à previsão de chuva, uma previsão de chuvas muito fortes e o equipamento não pode ser montado. Então, nós teremos uma live no YouTube do maestro Robson Vicente Medeiros. Vocês assistam, porque o espetáculo foi preparado com muito carinho e tá muito bonito. Exatamente. A abertura vai ser com o coral Vozes de Santa Catarina, como a Jurema falou sobre regência do maestro Robson Medeiros Vicente. Então, é só acessar o YouTube do maestro. O YouTube do maestro. Maestro Robson Medeiros Vicente. A programação do Outubro Rosa vai até o dia 31 de outubro. Tem muita coisa programada, tanto atividades presenciais como atividades virtuais, principalmente para trazer a conscientização. Esse é o objetivo principal o tempo todo sobre a importância dos exames que você tem que fazer frequentemente e o diagnóstico precoce do câncer para que esse tratamento tenha sucesso. Então, o objetivo é sempre conseguir trazer essa conscientização e de diversas formas vocês vão fazer isso ao longo do mês de outubro. Tem até uma novidade esse ano, né, Jurema? O desafio Unacan mais a MUC, mais saúde com elas e por elas no Outubro Rosa. Me fala desse desafio, dessa novidade. Então, na verdade, essa campanha tem dois pontos muito fortes, não é? Que é a questão, nós trouxemos o lema que está na nossa camiseta, a vida é agora. Por quê? Porque nós precisamos resgatar um pouco, não é? Desse pesar que nós vivemos durante a pandemia e nós tivemos aí também muitas pessoas que deixaram de fazer consultas, que deixaram de fazer exames. Então, a campanha vem esse ano com esse tom de as pessoas se preocuparem com a saúde física, com a saúde mental, com a saúde espiritual também. E nesse contexto, nós criamos, então, fizemos a parceria com a Unacan para o desafio virtual. Nós temos, então, são duas equipes, não é? Uma é liderada pela nossa presidente, a Leonie Margarida, que já é bem conhecida de todos nós, não é? E a outra é uma atleta de triatlon, que é a Elisabeth Fernandes. E cada uma lidera uma equipe. E a pessoa, então, pode se inscrever no desafio, ela se inscreve, está na nossa bio lá do Instagram, o link para a inscrição, custa R$ 70,00 e a receita das inscrições do desafio é para nada mais, nada menos, que exames de diagnóstico, porque esse é o grande objetivo do Outubro Rocha. Então, a pessoa vai estar cuidando da saúde, fazendo um exercício, participando da campanha e contribuindo com a realização de exames. Nós sabemos aí que temos milhares de mulheres esperando para fazer o exame. E o desafio, o carinho, ele pode ser feito de bike, caminhando ou correndo. A pessoa vai se inscrever, ela vai se informar o que ela vai fazer através de um aplicativo e qual equipe que ela vai integrar. Então, o pedido que vai ficar aqui é esse. Se inscrevam com as nossas equipes, porque temos também outras equipes em São Paulo. Mas nós queremos esse recurso para Santa Catarina, para que as nossas mulheres possam estar fazendo seus exames de diagnóstico. Se você quiser saber mais detalhes, então, você pode acessar o Instagram, que é o arroba amuccfloripa, ou também o site amucc.com.br. Lembrando que essa camiseta linda aqui, que a Jurema está usando, essa camiseta você também pode adquirir, até porque é através dela que muitos trabalhos do Outubro Rosa e trabalhos de prevenção e diagnóstico e tratamento do câncer são feitos ao longo de todo o ano. O valor é R$ 35,00? Sim, sim. E ela está disponível nas lojas do Ipo e no Floripa Shopping. Nós teremos uma loja Outubro Rosa, inclusive com outros produtos Amuc. Que legal. Ai, tinha tanta coisa para a gente conversar, mas o tempo é curtinho e eu vou ter que encerrar. Mas Outubro está só começando, começa amanhã. A gente combina para você voltar aqui, pode ser Jurema? Sim, por favor. E a programação está lá no site também, no Instagram, e é só acessar. Perfeito. Obrigada. Obrigada, tá? Até a próxima.